É só eu sei quanto amor eu guardei Sem saber que era só pra você Só tinha de ser com você Havia de ser pra você Se não era mais uma dor Se não, não seria o amor Aquele que a gente crê O que chegou para dar O que ninguém deu pra você O que chegou para dar O que ninguém deu pra você É, você que é feita de azul Me deixa morar neste azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonita demais Se ao menos pudesse saber Que eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Eu só tinha de ser com você Havia de ser pra você Se não era mais uma dor Se não, não seria o amor Aquele que a gente crê Eu só tinha de ser com você Havia de ser pra você Música 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 O que é isso?